Ei, como vai você? Fazia tempo que eu não te via Pois você é tudo que eu preciso ter O importante é que eu estou Percinho de você, meu amor Como eu quero te amar Não me deixe jamais Vamos recomeçar De novo essa paixão Um grande amor que vive aqui dentro Do meu coração que é seu pra sempre Preciso te falar Te amei demais, não quero viver Sem você nenhum instante Não, não me deixe jamais A saudade dói demais Sem você não sei viver Eu sinto que eu te amo Te quero muito Vem comigo me amar Outra vez se você fugir de mim Eu vou sofrer Pois eu só amo você Quando embalo sou Ei, como vai você? Fazia tempo que eu não te via Pois você é tudo que eu preciso ter O importante é que eu estou Percinho de você, meu amor Como eu quero te amar Não, não me deixe jamais Não me deixe jamais A saudade dói demais Sem você não sei viver Eu sinto que eu te amo Te quero muito Vem comigo me amar Outra vez se você fugir de mim Eu vou sofrer Sem você, meu amor Preciso te falar Que eu te amo Te quero muito Vem comigo me amar Outra vez se você fugir de mim Veja só Dessa vez eu sei que vai chegar o fim Do nosso amor 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 Amor